Fala aí amigos do Asfalto! Hoje nós vamos falar sobre moto elétrica. Você conhece as motos elétricas que estão chegando? Pega o vídeo! Então é isso aí meus amigos! Teve um vídeo nosso aqui da nova gasolina, né? E teve um rapaz que fez um comentário lá, bem legal, que ele falou, poxa, os caras vão mudar a gasolina agora em 2020, em 2030 já vai ser obrigado a entrar com moto elétrica. Então, eu tenho a seguinte opinião, cara, as motos elétricas, os veículos elétricos estão no mercado, estão fortes, né? Mas eu não sei, cara, se para 2030, né, já vai estar tudo pronto, né? Já vão estar aí produzindo em alta escala, com a qualidade que hoje nós temos as motos, os veículos tradicionais. Eu não duvido nada, né, cara, de hoje em dia da tecnologia, as coisas que vão evoluindo cada vez mais rápido, mas nós estamos falando em décadas, né, de desenvolvimento das motos que nós temos hoje, para motos que estão chegando agora e ter a mesma confiabilidade, né? Mas uma coisa é fato, a moto elétrica hoje é realidade no nosso país, entendeu? Se você pesquisar na internet, no YouTube, qualquer ferramenta de busca, moto elétrica, vai vir muita opção, muita notícia, muita informação já, né? E a moto aqui no Brasil já tem várias importadoras, né, de várias empresas renomadas lá fora, que estão trazendo aqui já e comercializando, né? Olhando para o lado positivo, são motos leves, né? São muito econômicas, então quer dizer, um quilômetro vai sair 10 centavos, mais ou menos, e uma coisa que é a conscientização que o pessoal tem hoje em dia bastante, que é referente ao meio ambiente. Agora, se eu for olhar do outro ponto, uma coisa que não me agrada muito, mas é assim, pessoal, não quero que fique como ponto negativo também, né? Porque é a proposta da moto, né? A proposta da moto é essa, então você não pode falar que é um ponto negativo. Você pode falar que você não compraria, então não teria uma hoje por esse motivo, mas você não pode falar que é um ponto negativo. Porque quando a gente fala de proposta de moto, né, é a mesma coisa que ela pegar um scooter e pegar ela para fazer trilha. Ou então você pegar uma custom aí de alta cilindrada e querer ficar fazendo entrega, entendeu? Então não é a proposta da moto. Dentro do conceito da moto elétrica hoje, essas motos que estão vindo para o Brasil, então nós estamos falando de uma baixa autonomia, né? Motos que estão fazendo em torno dos seus 40 a 60 quilômetros, entendeu? Na carga da bateria. Em média, essas baterias têm uma vida útil aí de 3 anos, 4 anos aproximadamente. A velocidade dela é uma velocidade que a proposta dela, que é para você transitar na cidade mesmo, 40 a 60 quilômetros por hora. E os valores dessas motos, né, estão carregando na faixa aí de 7 mil a 15 mil reais, né? Então o que acontece? É o novo pelo mesmo preço do atual, né? Com 15 mil reais você consegue pegar uma moto bem legal, né? E assim, vários vídeos, vários fóruns, né, que eu acompanhei, o pessoal fala isso aqui mesmo, que eu coloquei nos pontos, e vai muito de encontro, né, a autonomia, o quanto que essa moto aguenta, o quanto que ela leva, essa autonomia dela também é que nem as motos atuais, vai de acordo com o ambiente que você está andando, se você estiver em um ambiente de muita ladeira, se você estiver enrolando o cabo aí, sempre andando na alta velocidade, entendeu? A autonomia vai diminuindo também. Então é isso, pessoal. Eu deixei bem genérico mesmo, porque eu não andei ainda em uma, já vi várias, conheço pessoas que têm motocicletas elétricas, tenho amigos que têm motocicletas aí de alta cilindrada, e já estão usando elétrica aqui para fazer a mobilidade na cidade. Mas como eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o assunto, decidi compartilhar com vocês aqui, e logo mais, né, dando tudo certo, vamos fazer o review de uma moto dessas daí, tá bom? E se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, e muito obrigado por estar assistindo a gente. Forte abraço!